Tem novidade para o torcedor do Juventude que não consegue ficar desconectado. O clube está fazendo parte da maior plataforma de preservação da memória esportiva do país. Agora, o Juventude tem uma galeria online no E-Museu do Esporte, sendo o primeiro clube da região sul do país a integrar o projeto. O lançamento oficial ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 26. O torcedor do Verdão poderá fazer, pelo site do E-Museu, uma navegação em 3D, tendo à disposição um acervo inédito com fotos, documentos originais e vídeos. A Galeria do Juventude explora em detalhes os primeiros passos do clube, a construção do estádio Alfredo Giacone, as principais conquistas em campo e fora dele. O Alfredo Giacone foi uma das figuras mais extraordinárias da juventude. Aquela pessoa que fez de tudo aqui dentro. Era queridíssimo pela torcida da juventude e até pelos adversários. Ele foi um grande incentivador para fazer. Isso aqui era cuidado, gente, por pessoas da cidade. Não tinha profissionais. Ele que me protegia, tudo aqui, ele era um espetáculo. Ele era meu pai do campo. Alfredo Giacone, por volta de 1927, 1928, antes de completar seus 20 anos, já queria ser jogador do Juventude. Que para ele não havia posição. Onde ele fosse escalado, desde que fosse para jogar no primeiro time do Juventude, ele jogava. Com apoio de colecionadores, o E-Museu do Esporte já conta com 12 galerias virtuais permanentes, em uma plataforma 3D, como da Confederação Brasileira de Basquetebol, Canoagem, Pênis de Mesa, Atletismo e outros, como Vasco e Fortaleza. O E-Museu do Esporte é uma realização da gama assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais. Criar museus, galerias virtuais para clubes, entidades esportivas, para que eles contem as suas histórias, a sua memória do esporte. Então, hoje é um dia muito especial, porque vamos lançar a Galeria do Esporte Clube Juventude, no E-Museu do Esporte, um dos orgulhos da cidade de Caxias do Sul, e se torna o terceiro clube do Brasil a ganhar a sua galeria aqui no E-Museu do Esporte, de maneira inédita. Uma galeria virtual exclusiva, sendo o primeiro da região do Sul do Brasil a ter esse privilégio. Em 2021 foi um ano muito especial para o Juventude, marcou o retorno do clube à elite do futebol brasileiro. E o lançamento da galeria no E-Museu do Esporte é também um presente para todos nós do E-Museu, mas, sobretudo, para o torcedor. Então, eu gostaria de agradecer esse momento especial, agradecer em especial pela confiança do Clube Juventude, do Esporte Clube Juventude, de estar conosco, desse trabalho maravilhoso e incrível. Realmente ficou um projeto muito legal, um projeto muito importante. a gente sabe a importância de a gente ter a virtualização da nossa história, de poder trazer para o mundo virtual a nossa história. E eu realmente, assim, só posso dar os parabéns, agradecer toda a equipe de vocês, agradecer também a nossa equipe que trabalhou, a Carlane, o Fernando, a Bárbara, o Rafael, toda a equipe do marketing, Henrique, que deu suporte também para poder enviar o material para vocês, mas a gente sabe da importância de manter a história, manter não só os nossos títulos, mas também a história das pessoas que fizeram parte dos nossos títulos, nossas conquistas, toda a nossa história mesmo sendo narrada de forma virtual e eternizada. porque hoje a gente sabe da importância de tu estar no meio, na internet, nem todo mundo vai poder vir aqui ao Alfredo Jacone conhecer o nosso museu, entre aspas. Então, parabéns pelo projeto mesmo, só posso agradecer em nome do clube, em nome do presidente, em nome de toda a nossa torcida. Obrigado. Obrigado.